Música Paulinho, Paulinho e Mateus, por favor Vamos falar com o Paulinho aqui, autor do segundo gol Um golaço, garantindo a vaga aí da baixada para a próxima fase, né Paulinho? Gol importante no finalzinho do jogo para nós matar a partida E nós vamos forte para a semifinal, né? Baixada, sempre baixada, forte no campeonato aqui em sua camisinha Mas sempre entra para tentar ganhar o título e não vai ser diferente essas vezes, não Esse ano, contando com o reforço do Cocão ali atrás, vai garantir, né Paulinho? Esse ano o Cocão veio jogar com nós, o Cocão enxaparadinha, reforçou bastante o elenco nosso E nós vamos forte para a final Vamos passar com o Mateus, que jogou um jogo na parte da manhã antes desse Chegou aqui e marcou um golaço, o primeiro gol aí da baixada Graças a Deus, cheguei um pouco atrasado e tive um jogo de manhã Consegui entrar na partida e fazer ali um belo gol Graças a Deus, saímos com a vitória E é isso aí, vamos em rumo para a semifinal Tentar mais uma final e um título Mateus, esse sacrifício que você fez Em jogar um jogo, vir correndo aqui Jogar mais outro, fazer um golaço Mostra a união, a garra desse time da baixada, né? Que é difícil vencer eles aqui dentro É muito difícil, o time deles é um time muito qualificado também O nosso, um time bom, tem muito tempo que joga junto Como vocês falaram, chegou dois reforços E é isso aí E esse gol aí foi para a torcida Que está sempre apoiando E é isso aí Mateus, parabéns, tudo de bom Obrigado, Gata E aí